Pessoal, agora a gente vai fazer aqui o passeio, não vai ser a pé, vai ser de carro. Meu amigo Pedro, venezuelano de Gran Sabana, qual cidade? Puerto Ordaz, estado de Bolívar. E quanto tem pra cá em Peru? Em Peru tenho 7 anos. Tranquilo? Tudo bem, excelente. Show. Trabajando com o turismo aqui na Aguacachina. Show, e agora vamos subir lá. A Duna fazer o passeio nos carros areneiros. Uma hora? Uma hora. Uma hora, pessoal. Vamos lá. Aqui está... Bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindos, bem-vindos ao área de conservação. Bem-vindos. Com esses tickets para que se recorra em todo o área de conservação, conservam-nos para poder passar a Aluaz para a lagunita do Aguacachina. Mostra aí, Bianca, Cris. Sim, sim. Adelante, que o senhor... Sim, graças. Olha só, esse é o ticket que eu falei que a gente não pode entrar lá na beira da laguna. Porque nós não tínhamos. Sim, também é o imposto. O imposto para... Há botecitos na lagunita. Sim. Já não volvem a pagar o imposto. Para a conservação. Exato. Já não volvem a pagar o imposto para passear os hermos botecitos. Só o passeio de bote. Sim, sim. Estamos listos. Muito obrigada. Adelante. Podemos ir de alto ou peatone? Os altos, peatone, sim, caminando pelos saltos. Graças. Sua nome? Mirtha. Oh, Mirtha. Você é muito amável. Graças. Sim. Mulher barro. Não, não. É só pôr entrar na areia lá. É isso aí, pessoal. Estamos em Uacachina. Uacachina, que eles falam. Uacachina? Sim. Pergunta, Pedro, mas eu acho que é Uacachina. Ô, Pedro, como se abre esse nome? Uacachina. Uacachina? Sim. Em Quechua, o idioma indígena de cá significa mulher que chora. Mulher que chora. Mulher que chora. E aqui veio uma mulher que chorou muito e se formou uma laguna. É isso? Isso é. Ah, excelente. É isso aí, pessoal. Agora a gente está aqui, na parte de cima. Agora o Luiz não vai ser mais barrado para ir lá na beirada do lago. Luiz, depois nós temos que ir lá e mostrar para aquela mulher. Ela achou que nós estávamos... A mulher se convirtiu em sirena e vive na laguna. Ah, se vive? Sim. E se ela aparece... É sirena, ela aparece sempre. Sempre. E se leva a um homem. E você também é muito mentiroso. Como que diz mentiroso? Mentiroso. Não, é eleitoria, é eleitoria. É isso aí, pessoal. E de onde que vem o auto? A rio. Acá não você pode vir? Não. Aí é o mesmo. Ah, sim. Temos que andar. Ô, Luiz, você queria andar na arena? É. Está em arena? Acho que nós fomos lograr. Pessoal, chegamos aqui no local do estacionamento. São centenas, se não milhares de automóveis aqui, preparados para até dez pessoas. Eu acho que até um pouco mais, depende do tamanho do carro. Esses automóveis são de fabricação daqui da cidade. A gente conversou aqui com o Pedro. Me disse que tem duas ou três fábricas aqui que faz. E são motorizações de Toyota, de Hilux. Há motorizações de Hilux? Sim, de Hilux, Toyota também há. E esse é quem? Esse que motor tem? Nissan Patrol. Nissan Patrol. Esse é o conductor, o driver. Como o nome? Driver, não, o conductor. O conductor, o nome? O nome, o teu nome? Nixon. Nixon. Você é de aqui, de Peru ou de Venezuela? Venezuela. Acá todo mundo é venezuelano. Peru solano. Quanto tempo aqui? Cinco anos. Cinco anos. Sempre trabalhando com turismo? Sim. Que bom. E o que vamos fazer agora? Vamos fazer um passeio no deserto, com subida, baixada, full de adrenalina. Vamos parar para que se tomen fotos e depois fazemos o sunboard. Se deslizam na arena com tablas. Eu não quero com emoção. Claro. Eu quero mais despacito porque estou aqui com um verro. Perfeito. E depois dá um impacto. Com emoção. Com emoção. Com o seu coração. Minha filha vai pedir para com emoção. Você diz que sim, mas não. Porque não vai saber o que é isso com emoção. Perfeito. Este é o carro. Qual carro? Azul. Ah, sim. Este é o que motorização? Nissan Patrol. Seis cilindros. Ah, sim. E é somente a parte de arriba. E baixo é o mesmo carro. Chassis, funda e motor Nissan Patrol. Sim. Cabrero Nissan Patrol. Ah, sim. Só o carro. Cambia a carroceria. A carroceria. Ah, sim. Perfeito. Então pode subir como você gosta. Olha, este coberto. Você abre a coberto aqui também ou pneu? Este. Pneu mágico. Mas as libras, 10 libras somente. Sim, mas o nome? 10 libras? Sim. E o nome deste? Neumático. Coucho, neumático, janta. Janta. Ah, sim. Não coberto. Janta é toda a rede ou não? Não, janta é isto. É isto. É isto. É o lado. O reino. Em Argentina, se diz coberto. Ah, a coberta aqui não. Aqui é a janta. Neumático. Neumático. Sim, perfeito. Na frente que você vai... Vamos. Este é para quantas pessoas? Seis que vêm aqui. Seis pessoas. Vamos com quatro. Como gostem. Quatro aqui. Doze e dois. Três e um. Como vocês querem. Sim. O carro é privado para vocês. E vamos pagar agora? Amém. Sim, agora. Agora, sim. Pessoal, agora a gente vai ver aqui os profissionais, né? Que são o pessoal que vai esquiar na areia. Vai ter uma aula aqui. Vai sair já profissional. Tipo o Pablo Marçal. Conhece o Pablo Marçal? Conheço. O Pablo Marçal, ele só em ver... Infelizmente, eu conheço. O Pablo Marçal, ele olha assim e já vira professor no mesmo dia. Eu nunca andei de snowboard. Vamos andar agora? Aqui, aqui, lugar. Esse aqui, aqui. Aqui, uma pequena primeiro e depois a segunda. Ah, sim. Então vamos ver o Luiz cair primeiro numa pequena. E depois vamos... Como diz o Pablo Marçal? Só me explica onde eu ponho o pé. Luiz, pra você falar comigo, você tem que começar com como. Como? Só tem que falar como. Como? Como que eu vou deixar? Ah, em pé. Não se pode ir lá a primeira vez, não. Não é profissional da tabla. Como sabe que não serve? A tabla não é profissional. Ah, não é profissional. Outra é profissional, vem de consulta. Outra é mais finita. Ah, não. Então perdeu a graça. Luiz queria em pé, gente. Quero em pé. Então vai, vai. Quer nessa? Não, vai, vai. Vai, Luiz. Deitado não tem graça, não. E depois tem que... Sentado, eu quero ir sentado. Deitado não vou, não. Meu Deus do céu. Olha só. Muita força, muita força. Roda, roda, roda. Meu Deus do céu. Fica um pena de quem vai lavar a roupa. Sentado? Eu mesmo. É louca mesmo? A Bianca, agora a Bianca. Você tá lá? Sim, vamos, vamos. Sim. Mãe, filma aí, por favor. Meio de lado ali, ó. Ai, meu Deus. Eu vou me sujar toda. Espera aí, Bianca. Espera aí. Ela agora é a Bianca? Ah, ela. Quer quer ir? Bianca. Sim, calma, calma, calma. Vamos embora. Ai, meu Deus. Tira a mão da areia. Ai, muito fácil. Cadê a laminha? E agora o Sérgio vai escorregar, hein? Olha lá. Agora ele foi mais longe. E aí, menino? O peso agitou. Ai, cansei. Essa subida é triste. Vai, Luiz. Pessoal, agora, essa daqui é bem alta. Olha, o carro tá lá. E agora vai, Luiz. Abre. Vai na areia pra frear. Oi, você tá perto. Aí, agora vai, Luiz. Olha lá que loucura, olha. Agora vocês. Chegou a ver da Bianca. Não é sentada, Bianca. Não pode. Não se pode. É a segurança. Mas eu vou com a cara. Não, não. Você levanta a cara. Eu não quero, não. Não vai, Bianca. É seguro. É seguro. Ah, vou prender o cabelo. A Bianca está com medo. Eu vou ficar toda cheia de areia. Não, você toma banho. Solamente, Jo, que não se pode. Que eu estou filmando. Mãe, começa de novo. Não, mas gente. Eu não quero é assim, não. Não, não se pode. De lá, outra posição. Não se pode. Não, não se pode. Vai aqui, Bianca. Eu tô com medo. Não. Que isso, Bianca. Cara, não. Não, vai. Se você não for, sua mãe vai. E aí, você vai passar vergonha. Ana, todo mundo vai. Você segura lá. Aqui, com as duas mãos. Não, não, não tem medo. Vai, Bianca. Calma. Você está em terra forte na areia. Ok, abre. Sim, sim. Essa é a sua segurança. Olá, foi. Minera, Minera. Mata nos pés. Isso foi. Você venceu o medo. Isso. Agora, agora, Cris. Vamos, Cris. Agora, Cris, depois de um vencimento muito grande, está indo. Vamos, Cris. Meu Deus. Não está mais nos meus planos. Vamos, vamos, vamos. Tendo que passar um produto. Por quê? Para que se vá mais rápido. Parafina mesmo. Parafina. Você senta aqui. Aqui? Isso. Ela abre as pernas. Você deita. Sim. E pese na areia. Vamos. E lá vai, Cris. E na verdade, que eu não sou tão forte como eu pensava. Vamos. Vamos. Quero descer filmando também. Você pode? Assim? Sim. Vai ter que ir de novo. Pessoal. Você não estava filmando. Não estava filmando. Na hora que eu desci, eu achei que ia estar filmando e não estava. Agora o nosso guia vai trazer a gente. Vai trazer o carro. E aí, Luiz? Qual a emoção? O Pablo Marçal queria descer em pé, rapaz. Lógico. Agora estamos deixando aqui a duna e vamos para ela. No mirador da bocatina. E agora a gente vai ver o virante de cima. Eu gostei do microfone para vocês ouvirem o barulho do motor. Agora é bom, moço. O pessoal pediu para o Nixon ir um pouco mais devagar para vocês terem atenção também. O que eu sei. Começo. Tchau. 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 É isso aí, agora a gente vai fazer o mirante aqui da pequena cidade, aqui do Oásio, aqui é onde todo mundo vem a pé, chegamos, muito bem, aqui se quedam tomando fotos no mirador e depois vão de frente ao aguacatei, aqui termina o passeio, é isso aí pessoal, o passeio, agora a gente desce, por isso que tinha muita gente descendo a pé aqui, já estava aqui, daqui para frente é a pé e foi o dinheiro mais rápido que o Nixon ganhou, mas valeu a pena Luiz, são experiências que a gente não pode colocar o dinheiro na frente, ele sai daqui ó, ele vai até lá na frente onde está aquela pontinha lá e aí volta e deixa gente aqui, aqui tem um serviço de drone, se você quiser fazer uma foto ou uma pequena filmagem com drone, eles fazem aqui e agora a gente vai ver a cidade aqui de cima. aqui que existe aquela foto, aquela filmagem que dá a ilusão que esse lugar está no meio do nada e longe de tudo, você não coloca a cidade que está lá na frente, nenhum asfalto, mas é uma coisa incrível né, a gente está aqui ó, só areia, mundo de areia e ali embaixo uma lagoa, a natureza nos deu de presente. incrível. pessoal, começou a ventar e agora a gente vai descer. eu conheço a técnica de descer duro? é rolando? é rolando? é de lado? é assim ó, vai só com calcanhar é, eu sei, mas de chinelo de Havaiano é complicado né, está queimando meu pé todo pessoal, difícil, areia é muito quente, cai em cima do pé, é muito sacrifício um papelão aqui agora ajudava hein, e agora ele foi correndo porque não está aguentando, está queimando, aquele pontinho de marca texto lá embaixo é o Salles vai gritando igual maluco mas ele não usa tênis né, aí ó, sofre, mas não é por falta de aviso pessoal e olha só o nosso tênis como é que está de areia, mas vale a pena já já a gente está ali junto com eles lá, que eles já chegaram lá na sombra é isso aí pessoal sem a sola do pé já soltou todo o couro e agora a gente vai fazer o que a gente não conseguiu fazer assim que a gente chegou aqui que foi vir na beirada da duna com o lago a gente não tinha pago a taxa de entrar na areia e agora sim será que posso botar o pé na na água ou Luiz? pode né é isso aí agora pessoal vai ferver a água aqui perigo até de dar um problema tem ali o salva vida, o pessoal toma banho vamos Luiz, vamos para próximo endereço? próximo destino qual o próximo destino? nós vamos para o Cânion de Lucho nós vamos para o Cânion de Lucho? Cânion de Lucho ah, de Lucho? Lucho você que era do luxo? do luxo também é na ruta pan-americana ou não? não, fora é para quem vai para a cordilheira? a norte é, entra para a cordilheira sim então vamos bora lá está cansado? algaroba? não o arango o arango ah pessoal, esse aqui é um arango o mesmo que foi usado para fazer lá aquele local que a gente passou e e aqui é algaroba que é um uma fábrica natural de proteína é muito utilizado também no nordeste e ela foi acho que ela foi daqui para lá, não é natural lá não né Luiz? não sei viu Sábio, não sei de onde que ela é natural mas no nordeste tem muito e aí o gado eles colhem? colhem essas... cabrito como vocês comem a folha né? é, até o ser humano... come também até o ser humano usa para fazer farinha essa vaga sim é, é feito para alimentação animal no caso da folha tudo bem? tudo bem? abre português? é, sim tudo jóia é, faz um consorciamento de... de ração? é com a semente, com a vagem né? tritura, faz um farelo e dá para comer até o ser humano? dá, dá, ela é gostosa é, meio adocicada não é isso? adocicada é, eu já experimentei experimentou? já lá no nordeste não aqui no... no Peru o que são vocês? nós somos... é... do Rio de Janeiro já esse é de... 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 de Goiás perto de Capitá, Brasília conheço conheço? é e você de onde? de aqui, de Ica é você abre muito bem em português? eu morei lá ah, morou em Brasília? de onde? Amazônia São Paulo é... Mato Grosso do Sul conheço todo o Brasil? do Brasil todo mais ou menos e seu nome? Francisco é posso falar em português com você? normalmente? oh, que bom e quando você foi para o Brasil você foi a trabalho? trabalho e estudo também foi em 2018 e 19 ah, sim ficou dois anos lá? dois anos lá que bom mas o... a maior parte do tempo fiquei em... São Paulo em... não é o nome da cidade? Montemor é Montemor Montemor, eu não conheço interior de São Paulo eu sou de Campinas acho que em 30, 40 minutos o carro e... gosta do Brasil? é demais e vai voltar no Brasil? saudade do Brasil há... alguns dias, né? se eu quero voltar? sim com certeza será bem-vindo que legal isso aí, ó primeira vez aqui? sim é... a cá sim em... em... na cordilheira uma vez dois anos atrás na cordilheira? qual cidade? vamos em... é... dessa vez a gente veio por... por... Porto Maldonado, né? já veio até... Cusco não... dessa outra vez que ele está falando há dois anos atrás aí veio Porto Maldonado Cusco e saímos por Puno aí dessa vez agora entrou por... pelo Chile pelo litoral perfeito? você é guia cá ou é guarda da natureza? eu sou biólogo ah, biólogo? ah, que bom que bom você fez o curso lá, não? foi aqui biólogo... de... pra biólogo? ah... fez aqui depois... uma parte pós-graduação pós-graduação é